Oi pessoal, essa semana eu dei uma corridinha em algumas fast fashions e aí como sempre postei no Snapchat e muita gente ficou me perguntando, Mari como você acha isso, como você acha aquilo? Eu já fiz um vídeo aqui, mas eu decidi fazer um vídeo pra compartilhar esses meus achados de outono e inverno porque as lojas viraram agora, né? Então a primeira coisa que eu faço, eu entro na loja e eu vejo manequim, vitrine e as coisas que estão na parede que normalmente é o que a loja quer mostrar de novo, de tendência então assim, se é anos 70, vai tá tudo meio com aquela cara bobo e tal o que tem na parede, eu de primeira, parede, manequim e vitrine Segundo, se eu fui com o objetivo de experimentar uma coisa, tipo, preciso de uma calça jeans preciso de uma jaqueta, aí eu vou olhando o que tá mais na frente, o que tá mais bacana do que eu quero pego o meu número e já vou experimentar ou se eu só tô passeando e de repente chega uma coisa que me apaixonei depois eu ando entre os equipamentos, tá? que tão lá no piso e aí pego o que eu me apaixonei assim, nossa, amei, é só isso porque se você não amou na hora, depois você vai arrumar menos ainda, tá? Primeiro, bora pro provador eu sei que dá muita preguiça de provar mas você tem que provar porque quando você coloca no corpo mais da metade da coisa eu vou te falar que eu já fiz alguns números e deu mais ou menos de 70% a 80% das peças depois que eu provei eu não levei, porque no corpo não é a mesma coisa do que quando você tava vendo e ao mesmo tempo, tem peças que às vezes você não dá tanto valor e quando você veste, fica maravilhoso no seu corpo você sente super bem, você vai querer usar sempre então vale a pena e você tem que experimentar se você quer economizar tá, tô falando de economizar, né? fazer as contas então foi lá, gostou de 17 coisas? hoje em dia não dá mais pra levar 17 coisas nem numa fast fashion então você tem que ir lá, fazer a conta, tá? posso gastar tanto? vou levar tanto? bora pro caixa pagar e quinto, por último, não precisa ser na hora pode ser depois em casa é entrar no Pinterest, que eu vou deixar o meu link aqui embaixo se vocês quiserem se inspirar pra caramba ver um monte de estilo, de look, de diferente com aquela peça que você comprou, tá? por quê? porque assim você vai economizar mais ainda porque você vai ter uma ou duas peças que você vai usar em vários estilos e vários looks diferentes espero que você tenha gostado eu vou deixar agora todas as comprinhas que eu fiz comprinha da louca, ó porque eu comprei e só olhei e tive foto que trouxe pra vocês todos os meus achados na C&A e na Reina dessa semana eles já viraram o Inverno eu achei umas coisas muito legais, tá? vê se você gosta de uma coisa, me conta depois e não esquece de se inscrever pra ver esse vídeo antes de todo mundo um beijo tchau